Olá amigos, bem-vindo ao canal Garcia Tech, eu vou demonstrar para vocês hoje a central 24net da Intelbras que é uma central que pode ser monitorada via aplicativo do celular e ela disponibiliza aqui para mim 20 zonas para serem incorporados sensores sem fio, tanto magnético quanto a infra na central também tenho disponível 4 setores para sensores com fio e junto aqui no kit já acompanha o controle para mim cadastrar e fazer o acionamento caso eu não queira usar o celular que é a função mais importante da central e para quem ficar comigo até o final do vídeo eu vou ensinar usar o PGM para fazer acionamento de uma lâmpada, então solta a vinheta rapidinha aí para a gente Aqui no kit da central que acompanha o manual tem alguns itens para fazer a ligação da central todo o manual explicativo, manual de instalação, o guia do usuário, o fio da ligação da bateria o controle e aqui dentro acompanha ainda alguns jumpers, eu vou explicar já já para que que serve a central aqui eu posso tirar o tampo aqui para fazer o teste para vocês pessoal, esse fio solto aqui é a antena, então viu o pessoal perguntando já que tinha um fiozinho cortado esse é para quem vai usar sensores sem fio, precisa dessa antena para receber o sinal uma central diferente da central monitorada que muita gente conhece e essa maior aqui a 1016 ela não tem receptor para sensores sem fio então é colocado um receptor à parte, a vantagem aqui quem utiliza a 24 net para pequenas instalações que ela já tem esse receptor embutido na própria central central, então para instalações de residência, comércio que utiliza poucos sensores poucos setores né, já é uma grande vantagem em cima das outras centrais maiores, centrais monitoradas aqui é a única desvantagem para quem precisa colocar teclado, eu não posso colocar um extensor de teclado a pergunta que eu recebo bastante no canal de venda, o único teclado disponível é esse que já tem na central só que em compensação eu já tenho embutido meu receptor de frequência de sinal sem fio aqui apresentando para vocês então, o primeiro borne é a ligação da energia eu ligo os dois fios aqui nas extremidades, ela é uma central bivolt então eu ligo 110 ou 220 sem problema nenhum, até 90 a 265 volts que é aceitável nessa fonte, esses primeiros bornes é onde eu utilizo a ligação dos meus sensores com fio que são o borne de zona 1 a zona 4, junto com conexões do comum a saída auxiliar de energia, energia positiva e energia negativa meu borne de PGM, onde eu vou demonstrar o bônus para vocês aqui da ligação da lâmpada e a saída da sirene, mais e menos aqui esse último conector de pino, é onde eu ligo o conector onde vai minha bateria ali tem um chanfronzinho aqui, cortado, para mim não inverter os lados eu coloco de acordo aqui na central, fio vermelho positivo, preto negativo fazer a alimentação aqui da minha central, aqui não é obrigatório, mas sempre aconselhável utilizar o aterramento aqui no borne central, assim que eu alimento ela pode notar que os quatro LEDs dos setores com fio que eles permanecem acesos porque se encontra aberto, é aqui que entra a função do jumper esse jumperzinho preto que acompanhou lá no kitzinho da central eu fecho eles aqui em cima do borne, vocês podem ver que aqui é mais prático na central maior monitorada eu preciso fechar esses setores aqui na programação senão a central não arma, ela identifica que o setor está aberto assim que eu fecho e vai apagando os LEDs correspondente ao setor aqui na parte da tampa e fica só o LED aqui que identifica a alimentação da rede elétrica que está ligada o status aqui que mostra no teclado, com ele apagado é a zona fechada ele aceso é a zona aberta, quando ele está piscando é porque o setor foi disparado vou tirar aqui um jumper de uma zona, LED aceso e zona aberta é o mesmo que tivesse fechado, se fechar aqui no setor podem notar que apaga o LED referente à zona eu vou passar para vocês aqui de acordo com a sequência do manual de cada explicação da programação logo mais quando eu conectar o cabo aqui de internet tendo um sinal de rede, ele já conecta no sistema nuvem permanece aceso esse LED, LED de problema caso haja algum ele também permanece aceso e quando ativa a central o LED de ativação também acende eu vou simular um problema, aqui na minha central ela tem disponível aqui no display a lista referente a cada problema liguei a alimentação da bateria, vou desligar a energia elétrica o LED de rede apaga e o LED de problema começa a piscar eu vou no F1, aperto ele, ele identifica qual que é o problema acendeu o LED 1, problema 1 é referente à rede elétrica o LED 2 referente à falha de supervisão e o LED 3 caso a bateria dos sensores estivesse baixa eu usaria no LED 3 restabelecer a conexão de rede elétrica para de piscar o problema aqui e está resolvido isso é apenas uma identificação que a central precisa manter a rede a bateria pode manter a central por várias horas isso depende muito de cada consumo quantos sensores estão utilizando para que a mesma permaneça ligada pessoal, essa falha de supervisão quando for gerada eu preciso fazer um reset além da limpeza porque normalmente isso daí é apresentado em falhas de contato da bateria lembrando que isso só é emitido pelos sensores smart quando ela está na função FSK porque ela avisa que a bateria está baixa ou está com mau contato se alguns são maiores gerados aqueles inábios que às vezes surge aqui na bateria ela envia o sinal para a central eu supervisiono essa limpeza aí mesmo assim ela continua com aquela falha eu preciso ir fazer o reset aqui na central é raro acontecer porque os casos de bateria baixa é mais comum então eu apertaria o F1 para aparecer o erro e ficaria com a tecla correspondente segurada aqui por 3 segundos para fazer esse reset aqui a ligação da sirene também bem simples eu vou ligar o fiozinho vermelho aqui da sirene mais e menos no bornezinho mais eu ligo o vermelho negativo no menos e o consumo dessa sirene fica em torno de 150 mA como me fornece 300 aqui na saída da sirene com ou sem a bateria então eu posso ligar duas aqui em paralelo dessas sirene menores as programações referentes ao aplicativo e permissões eu vou mostrar para vocês quando foi a parte do celular pelo smartphone então aqui pelo começo do tópico das programações que envolve a senha master essa senha ela vem discriminada aqui na tampa essas novas centrais não vem padrão então a senha que vem aqui é que vai me dar acesso master à programação da central nesse caso é 7322 eu aconselho sempre trocar essa senha que eu vou entrar aqui em PROG 7322 eu começo a piscar os 4 LEDs aqui me informando que eu estou em modo de programação quando uma programação é feita eu preciso sair desse modo de programação eu posso tanto sair segurando aqui a tecla anular ou posso sair também digitando PROG e a senha master do mesmo modo que eu entro na programação então por segurança eu vou começar a alterar a senha master enter 7322 que é a principal vou vir aqui no campo 900 e vou digitar uma senha 5656 isso é uma senha que eu criei e posso sair da programação com essa senha master eu consigo ativar a central pode notar que ela começa a contar o BIP de tempo de saída porque eu assono pelo teclado eu preciso passar pelos sensores então ela me dá esse tempo eu vou adiantar um pouquinho o vídeo fez o BIP de ARM foi um tempo perto de 30 segundos aqui minha central está armada vou desativar ela as funções fornecidas pela senha master além de eu conseguir mexer em todas as programações cadastro dos dispositivos sem fio antes de eu fazer esses cadastramentos eu preciso selecionar na minha central qual tipo de modulação ela vai aceitar são disponíveis o modelo OOK e FSK então eu entro aqui em programação no campo 226 ele já vem padrão de fábrica com o 2 aceso o 2 se refere a modulação OOK só que eu quero usar o FSK que é a opção número 1 seleciono o 1 e aperto o ENTER por que eu troquei isso? essa central ela tem essa capacidade de conectar esse tipo de dispositivo FSK que além dele ter um alcance maior e também ele envia mais informações então aquelas informações de bateria baixa motor aberto, supervisão ele envia mais dados do sensor que é onde me ajuda a identificar quando ele está com bateria baixa porque quando você tem a utilização desses magnéticos e a bateria dele se esgota você precisa fazer a troca mas a central consegue te avisar tanto no modo de problema como eu mostrei agora para vocês ou quanto no aplicativo quando estiver instalado ele vai te informar lá com a notificação só que para eu usar esse tipo de sensor desse modo eu preciso fazer um corte no meu sensor 4010 Smart essa trilhinha aqui que junta essa passagem de pino eu posso pegar aqui o estilete fazer esse corte abrindo ela sem a bateria melhor eu faço esse corte se eu precisar ligar em algum outro equipamento que seja da tecnologia OOK eu posso juntar aqui com um pingo de solda no meu infravermelho também eu tenho uma tabela aqui que me informa quais tipos de sensores que possui a tecnologia que no IVP 2000 sem fio não é esse que eu vou usar aqui eu vou usar o IVP 4000 Smart o IVP 2000 sem fio não possui essa tecnologia FSK então se eu fosse usar esse infravermelho sem fio eu usaria na OOK antes de cortar aqui a trilha do meu sensor Smart como vou usar na função FSK eu deixo o sensor padrão só que aqui não é trilha aqui já é um jumper que fica mais fácil selecionar que padrão de fábrica ele vem fechado vou apenas retirar o jumper aqui e abrir para usar a nova tecnologia vou guardar ele aqui precisar fechar então assim eu já consigo utilizar na tecnologia FSK veja como seu vendedor no momento da compra se seu sensor atende a essa tecnologia tem outros sensores da Intelbras mas dê preferência pelo padrão Smart continuando aqui com o infravermelho sem fio eu vou colocar a bateria nele eu vou esperar o sensor estabilizar para eu fazer a programação nele da central ele possui aqui um jumper para selecionar o modo contínuo e o modo econômico onde esse jumper ajuda a preservar a bateria no modo econômico que é a partir do momento que eu alimento ele ele vai me dar um tempo de programação de 30 minutos para eu fazer a configuração com a central então passando esses 30 minutos ele entra do modo econômico aonde que ele envia o sinal apenas quando tem uma pausa de 2 minutos sem movimento na frente do meu sensor isso é para preservar a carga o que gasta mais energia nele ele enviar o sinal então tem que ter uma pausa de 2 minutos para que ele comunique na central antes disso eu vou ter o tempo de 30 minutos para me programar então eu vou fechar ele e vou deixar ele aqui no cantinho por enquanto só para ele estabilizar o cadastro dos sensores sem fios é muito simples o modo 1 aqui pelo botão aprender basta eu clicar no push button e enviar o sinal ele faz esse beep que aceitou a partir desse momento já está cadastrado a zona cadastrada é a zona sequencial então da zona 1 a 4 é o sensor com fio a partir dos 5 basta eu clicar aqui no jumper de aprender sensor e enviar o sinal ele aceita e consequentemente ele já vem para a zona 5 que é a próxima zona a partir da zona com fio começa da 5 até 24 são as zonas sem fio e eu posso testar aqui meu magnético ele acende sinalizando que foi cadastrado no 5 agora eu vou fazer o cadastro do infravermelho sem fio também aperto aqui aprender sensor envio o sinal ele aceita posso aqui na minha central confirmar a zona que ele foi cadastrado abriu a zona 6 correto já tenho cadastrado aqui dois sensores sem fio a zona 5 e a zona 6 esse é o modo de programação pelo botão de aprender nesses 30 primeiros minutos ele vai ficar me enviando o sinal então eu vou guardar ele na caixinha aqui para me terminar as programações para ele não ficar captando enviando magnético sem fio ou infra sem fio é pelo modo de programação ele é um pouquinho mais complicado mas para que que serve esse modo pelo teclado já que eu posso apertar na parte externa e programar já vou mostrar para vocês porque além de ter os setores essa central faz inúmeras programações bem parecidas com a central monitorada aqui eu vou pegar um segundo magnético que eu vou criar uma situação para demonstrar para vocês as demais programações que tem eu vou programar igual pelo teclado entrando em programação aqui na função de número 0 esse eu tenho a opção do sem fio de 5 a 24 eu vou colocar isso no 20 é uma escolha apertar a tecla 0 vou enviar o sinal do sensor fica piscando fica aceso 1, 0 e piscando os outros LEDs sinal que receberam o sinal vou clicar no enter seguro em anular sair da programação vocês podem ver que eu abro ele aqui para fazer o teste se for programado ele não acende nenhuma tecla porque aqui só vai de 1 a 10 e eu só posso confirmar essa programação pelo aplicativo do celular que eu vou mostrar depois o que eu cadastrei no número 5 está programado perfeitamente às vezes vocês podem ver piscando na câmera por causa do frames mas ele está aceso sinalizando o setor 5 e esse o setor 20 eu vou colocar esse sensor de sensor número 20 funções de zona a zona do alarme pode ser programada para vários tipos de funções além apenas do arm então nessas funções eu posso habilitar ou desabilitar ela deixar uma zona parcial temporizada 24 horas zona inteligente zona silenciosa disparo de cerca porteiro ou entrada liga então nessas funções aqui da zona aqui o meu setor de cobaia que é o número 20 vou entrar aqui em programação vou apertar minha tecla de número 0 escolher a zona 20 que vai ser minha zona cobaia aqui que eu vou fazer a programação especial e vou apertar a tecla número 6 que é a tecla da função silenciosa isso vai ter tudo no manual para vocês discriminado e vou no enter vou sair aqui novamente então essa zona de número 20 vai ser uma zona silenciosa o cadastramento do controle eu tenho uma forma muito simples que é apenas eu apertar o push button aqui de cadastro do controle a central fica aguardando o envio do sinal aperta aqui um botão envio o sinal ela aceita acende o led de ok na placa e está cadastrado assim o usuário 00 que é o primeiro usuário ele fica nessa ordem igual os sensores sem fio vai cadastrando na ordem aqui do usuário 00 ao 29 vai cadastrando consequentemente por essa função já posso testar aqui ativou a central posso simular um disparo apareceu a zona 5 foi disparada e eu desligo aqui no controle que faz o arme total após desarmada ela fica piscando demonstrando que foi disparado a zona 5 o formato que pisca não é igual vocês estão vendo ela pisca simultaneamente a devida câmera eu não consigo demonstrar para vocês para fazer o reset do aviso de disparo de zona basta eu clicar em apagar a central volta ao estado natural de stand by para mim fazer o reset dos controles é simples basta eu ficar apertado aqui o mesmo de cadastramento a partir desse momento o controle já foi apagado eu posso apertar não funciona mais é que eu quero demonstrar para vocês nessa função de cadastramento do controle eu tenho algumas funções especiais que eu gosto muito disponibilizar para os clientes que é pânico pgm e emergência médica para fazer o cadastramento do controle remoto pelo formato de permissão de usuário que é feito pelo teclado eu vou pegar um outro controle que eu vou usar todas as funções lembrando que o controle aqui ó como está em smart eu preciso usar o shack 4000 smart alguns modelos de controles mais antigos da intelbras não funcionará caso a função FSK esteja ativo aqui então eu fiz uma tabelinha de acordo com cada programação vou colocar nesse segundo controle aqui essa tabela tem as seguintes opções na programação aqui no campo 1 eu vou cadastrar o primeiro botão aqui como arm total que nem o arm que eu fiz pelo push button do lado de trás vou apertar a tecla de número 1 eu tenho a opção do usuário 00 ao usuário 29 assim cadastrando 30 usuários então vou começar pelo 00 vou cadastrar como arm total então da opção de 1 a 6 vou acender o número 1 vou pressionar aqui o primeiro botão ele aceitou eu clico em enter assim eu posso prosseguir com a programação eu posso sair aqui ou eu posso sair vou mostrar pra vocês arm total já está armado então eu vou seguir com as programações aqui seguindo a sequência entrei em programação número 1 vou colocar o segundo usuário seria 01 mas eu vou partir pro 02 pra não confundir vou aqui pro 02 vou programar número 2 que é a função parcial envio o sinal aperto enter vou no 1 novamente vou no usuário 03 ativar a função 3 que é pra ativar o PGM envio o sinal seleciono no enter novamente a função 1 usuário 04 acendo o número 4 que vai ser um pânico audível envio o sinal enter novamente 1 usuário 05 função 5 que é pânico silencioso envio o sinal e enter e por último que é a emergência médica colocar o usuário 06 ativar a função 6 enviar o sinal emergência médica e aperto enter posso sair da programação segurar aqui anular essa função de emergência médica eu posso deixar um controle eu já instalei isso num cliente tinha uma pessoa de idade e toda vez que ela precisava avisar alguém ela segurava aqui apertado essa tecla a central dispara no celular avisando com o SMS que foi disparado o pânico de emergência eu vou mostrar pra vocês no vídeo que eu vou fazer pelo cadastramento de celular programações das zonas eu posso fazer programações de tempos cada zona eu posso colocar um tempo específico só que antes desse tempo lá na programação de funções de zona você precisa deixar essa zona como temporizada então após selecionar como temporizada eu posso vir nessa função de tempo cadastrar do tempo específico o primeiro comando que eu tenho aqui vai ser o comando 210 que seria o tempo de entrada padrão de fábrica quando ela está temporizada é 30 segundos eu posso alterar esse tempo com 3 dígitos que vai de 0, 0, 1 segundos até 255 segundos tempo de saída padrão de fábrica ela vem por 30 segundos também eu habilito lá como zona temporizada seria uma zona que eu passasse por ela antes do alarme ativar então por isso que eu preciso desse tempo quando eu armo pelo teclado eu mostrei para vocês ele inicialmente armei com a senha master ele começa a contar esse tempo então se esse alarme estivesse exposto eu sairia não utilizando controle nem o aplicativo eu passaria pelos sensores como está ainda contando o tempo esse setor não irá disparar até que passe os 30 segundos a central está armada com o tempo de saída então se eu disparasse um sensor ela ia disparar caso eu queira aumentar esse tempo ou diminuir o tempo de 30 segundos é um tempo muito longo eu posso entrar aqui na função 211 que é o tempo de saída ela vai de 0, 01 a 255 segundos também vou colocar aqui 10 segundos e já posso sair da programação vamos ao teste deu o tempo de 10 segundos contou já aqui já está armada vou mostrar para vocês armei posso abrir aqui o sensor que ela não dispara tempo de saída contou o tempo abriu o sensor e disparou função 212 zona inteligente essa função ela permite um disparo em falso mas é uma função muito delicada o tempo vai de de 10 a 255 segundos eu posso alterar ela na função 212 o que seria essa zona inteligente se eu tiver duas aberturas nesse intervalo de tempo que é selecionado ela vem para dão de fábrica de 10 segundos então nesse 10 segundos eu preciso de duas aberturas para ela gerar o disparo se eu tiver apenas uma abertura ela não dispara porque que é uma função delicada porque essa pessoa passar no sensor não passar novamente naquele intervalo de tempo selecionado ela não vai ter o disparo da central então é uma função que eu prefiro não utilizar agora a função de autoativação por inatividade que é a função 213 é caso não haja nenhuma abertura do sensor naquele intervalo de tempo programado que vai de 1 a 99 minutos a central arma automaticamente então caso você esqueça de armar a central ela vê que não tem nenhum movimento na frente do sensor ela arma automático é uma função interessante aqui para a central essas funções que eu estou passando para vocês tanto do controle quanto essas temporizadas é tudo opcional não é obrigatório para fazer a instalação da central mas fica a critério do instalador função 214 é a função de tempo de sirene ela vem padrão de fábrica de 15 minutos se quiser alterar entre 1 e 99 minutos eu também posso selecionar vou colocar aqui 5 minutinhos além desse tempo na função 260 eu posso habilitar ou desabilitar o bip da sirene no momento que eu arma ou desarma a central pode ver que vem com um habilitado eu seleciono confirmo sai da programação então aqui vou armar aqui total a central está ativada mas sem o bip da sirene fiz o disparo desarmei a central vou habilitar novamente que eu quero que fique habilitado função acesa e enter além de eu desabilitar o bip da sirene também tem a opção de desabilitar o funcionamento do controle vocês viram aqui o controle está cadastrado vou bloquear o controle na função 261 ativar aqui enter e sair da programação meu controle já não está mais funcionando eu já não consigo ativar nem desativar a minha central está ativo novamente função 262 é a função de ativação por uma tecla ela vem de fábrica desativada eu posso ativar essa função aqui acendendo o número 1 enter saindo de programação ela que ativa essa tecla de ativar o alarme então vocês podem notar que eu seguro ela aqui meu alarme já começa a contar o tempo de ativação suponha que você não quer ceder a senha para alguém então pode deixar disponível para ativar por essa tecla o alarme está ativo só que a pessoa não consegue desativar apenas ativar o alarme fica armado então eu consigo desativar aqui pelo controle também a função 227 que é a função desativar aquele botão de aprender controle aqui do lado de trás por segurança para que ninguém programe um controle sem sua supervisão eu desativo essa tecla assim fica mais seguro a central aqui em lugares que esteja exposta já vem com essa tecla ativada então se eu apagar aqui e clicar em enter eu desativo aquele botão de ativação do controle vou deixar ele ativado função 221 eu posso fazer o teste dos meus sensores magnéticos vou abrir um sensor aqui ela faz um bip parece 05 o sensor está programado na zona 5 vou testar novamente o outro sensor de número 20 de zona silenciosa abrir a zona apareceu o 2 o 0 sensor 20 eu posso testar tanto o sensor quanto o controle função 222 é a do controle vou apertar aqui número 2 0 e o 2 fazer outro teste aqui o botão que eu cadastrei no usuário 6 apertar aqui 06 e esse pode ser feito um teste na central também pode ser feito um teste na bateria já na função 223 assim que eu mando o sinal do sensor magnético quando ele emite um bip curto que a bateria está ok se emitir 3 bips curto é porque a bateria está baixa esse tipo de teste é só para os sensores o controle já não posso realizar esse teste é uma opção para a gente testar uma manutenção a função 224 é um teste periódico padrão de fábrica vem em 24 horas esse teste que ele faz uma leitura de todos os sensores para ver qual é o estado que eles se encontram se está tudo ok eu posso diminuir esse tempo de 1 a 168 horas posso deixar original de fábrica mesmo a função 225 que é o teste do RF a radiofrequência dos sensores sem fio assim que eu emito o sinal de sensor ele mostra para mim o nível aqui no teclado todos acesos que o sensor está do lado da central está com nível de sinal forte os controles também é mais um teste que pode ser realizado na central a função 240 vai ser a função de cancelamento automático de zona caso eu tenha uma zona que tenha muitos disparos ela pode ser cancelada automaticamente alguma zona que esteja problemática ele vem para a zona de fábrica desligado que essa função não está ativa é uma das opções que também eu aconselho não usar se está dando muito disparo em falso o ideal é analisar o sensor se vai ser um sensor que seja externo interno ou tem algum movimento na frente que ele possa ser substituído por um sensor adequado com o local pessoal função anulação depurária de zona mais conhecido como bypass essa função eu posso desativar uma zona caso esteja com alguma urgência para fazer o arme da minha central e ela esteja com a zona aberta vou demonstrar aqui pelo magnético lembrando que está na função FSK por isso que esse magnético demonstra que está aberto e eu vou fazer o arme da central ela vai contar esse tempo de arme mas ela não vai conseguir armar porque está com a zona aberta contou o BIP e apresentou falha vou demonstrar essa função na zona com fio vou abrir aqui número 1 mostrando aqui a zona de número 1 aberta vou fazer pelo bypass que é anular vou selecionar a zona 01 que está aberta anular novamente a partir desse momento tem 30 segundos para me digitar a senha de arme da central ela vai contar o tempo mas vai conseguir fazer a ativação mesmo com a zona aberta lembrando que essa zona lógica ela não dispara isso permite fazer a ativação dos outros setores da central as funções de reset da central eu tenho algumas opções aqui tal como o reset de programação que é no campo 901 posso resetar também os sensores sem fio por zona depende da zona cada um for cadastrado isso vai ter discriminado na tabela para vocês eu posso fazer o controle o reset geral do controle remoto pelos botões aqui na parte traseira da central apenas segurando o controle ou segurando aqui o botão para apagar os sensores eu não vou apagar porque eu vou utilizar essas programações com vocês ou o reset geral que é na função 904 não vou fazer também mas a partir do momento que eu faço esse reset geral a senha padrão dela não volta mais a senha que vem aqui no que arda tampa ela volta a senha 1234 apenas a senha que volta essa master aqui é quando eu perco todas as senhas e faço o reset temporário da central que é aquele reset que é feito na programação onde o procedimento é tirar toda a alimentação da central tanto a elétrica quanto a bateria segurar o botão anular ligar a alimentação com o botão apertado daí no momento que eu solto eu tenho 30 segundos pra mim fazer a programação que vai ser PROG 1234 vou ter que entrar no campo 900 que eu vou gerar uma nova senha fazer a nova senha e habilitar a senha nova e caso essa central esteja disparada eu preciso fazer esse procedimento liga ela digitar 1234 pra desativar e fazer esse processo porque em casos a central está disparada perdi a senha e quando eu tiro a alimentação e ligo ela já volta com o BIF de disparo então galera vamos lá pra segunda parte do vídeo onde vai ter as programações mais interessantes aqui e colocar o modo prático ativo que vai ter